Música Alô meu Brasil, meu Mato Grosso do Sul, minha querida cidade morena Hoje estamos recebendo uma moça formosa, ela fez uma bela caminhada para chegar até nós aqui no Modo e Prosa Essa moça que canta em canta em todo o Brasil, já está lançando o seu novo trabalho Está andando aí, está penetrando pelo Brasil, está andando mais que notícia ruim Estou falando de Helena Rosseto Bom Helena, como vai? Oi Renatão, prazer imenso estar aqui com você E vamos fazer uma canção, né? Já que a gente veio para cantar de tão longe, vamos lá? Vamos lá então Helena Rosseto aqui no Modo e Prosa Música Com palavras me fez acreditar E me prometeu Que nunca ia me deixar Te liguei Pra te dizer, meu bem Que quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Ouço no rádio A nossa canção E a noite vem Traz a solidão A tua ausência Faz doer demais Me parte um coração Que morre a cada dia a mais Te liguei Pra te dizer, meu bem E quero te encontrar Sozinho, sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem Helena Rosseto aqui no Modo e Prosa Helena, essa moda É uma versão, né? E você teve um colega nosso aí Que te ajudou nessa gravação Não teve? Exatamente Exatamente Esse é o nosso amigo, né? Juliano César Grande abraço Alô Juliano César Alô Calvói Vagabundo Forte abraço do Renatão E da Helena Rosseto também E ó, estamos esperando você aqui No Modo e Prosa Aqui em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Pois é, Renatão Essa música foi um presente Assim Ela estava em uma novela E o... Olha, ele está dormindo, né? O Juliano Que agora me fugiu o nome dele E o Juliano gravou E a gente estava em um show juntos E ele falou Helena, vamos fazer uma moda Eu falei, vamos embora Vamos, Juliano Aí ele falou Vamos fazer uma inédita Eu falei, olha Eu gosto muito dessa música E a gente resolveu fazer esse jogo Esse jogado combinado Misturado Que era do inglês Ao português Ao português E é uma... Na época era o Gerard Brooks E ele fez a versão, né? Em português Que ele também tinha lançado E depois de mim, Renatão Vieram vários Já de Jadson Gravou com ele também Depois Tive o prazer Então assim de... Uma coisa que deu certo Graças a Deus E a Sonhando com você Ela abriu muitas portas Graças a Deus Para Helena Rosseto Não só no Paraná Como você falou antes, né? Deixa eu me apresentar O pessoal nem está sabendo Eu sou paranaense Assim, me sinto muito, muito Mato Grossense também, Renatão Porque aqui a gente está ali do ladinho A gente está sempre aqui Somos vizinhos, né? Vizinhos, irmãos Então assim É um prazer imenso Eu gosto muito do Mato Grosso Mato Grosso do Sul E assim, é uma região assim Que eu fico feliz Sempre que eu venho E deu certo de vir Porque eu estava em Goiânia Como eu estava comentando com você Aí fui até Foz e vim Mas o artista é assim O artista, ele tem que estar Quem quer ser artista, gente Quem está começando aí Se tiver medo de estrada Não seja, não Vai... Quantos anos de carreira, Helena? Renatão Eu canto desde menina Tipo, não vamos falar em datas, né? Mulher corre de datas Mas assim, eu comecei em festivais Lembra dos festivais? Sim, sim Da música sertaneja Cantei muito Elis Cantei muito Zezé de Camargo Fez muito barzinho, então? Barzinho fiz bastante Mas eu era chegada nos festivais mesmo Que era do júri Então a gente Como diz você A gente andava nesse mundão aí Atrás de festivais Na época era diferente como hoje Hoje o pessoal que está começando Eles já começam a gente fazendo show A gente tinha que testar Que se cantava mesmo Passava por banda Eu ouvi uma declaração de uma De duas cantoras Que eu não me recordo o nome agora Mas já são bem Já estão avançadas Já são na época E elas disseram assim Que tentaram fazer uma dupla Mas o oitavado de uma delas Não dava certo Entendeu? Olha só aonde eles olhavam O crítico Como era crítico Hoje ninguém presta atenção em mais nada Hoje a música virou um projeto, né Renato? Existe sim um projeto E antigamente não Como eu venho dessa época Então se você era muito Um desafio não era uma coisa assim Acabava com o artista É, exatamente Então nos festivais principalmente A gente era eliminado por uma expressão Por um gesto Até postura em palco eu eliminava Ah, você foi então É, eu tive por aí Vamos botar uma moda na prosa? Vamos O que você quer ouvir? Não, eu não É o que tiver no seu O que tá tocando no seu coração agora É o que eu quero ouvir Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora E cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Helena Rossetta aqui no Moda e Prosa É, o Almirzão é... Ele é pantaneiro, né? Ele é aqui da... Então, não tem como a gente vir aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso E não homenagear o Almir, né? Porque ele é o que a gente estava falando É alma, coração e sentimento Não, o Almir é... Esse mês agora que passou Aliás, esse mês não Semana agora que passou Teve um show dele aqui em Campo Grande Lotou, espetacular Ele é único Eu sou fã do trabalho dele Das composições dele O cara é único É... Helena, vamos deixar o contato? Ah, por favor Vamos lá? É hora de faturar, né, gente? Vamos lá Não, vamos deixar seus contatos Pra quem quiser contratar a Helena Rossetta Vamos lá? Por favor, gente Vamos lá, então Então, acho que tá aqui embaixo do vídeo, né? Tem o site oficial Que é o Helena Rossetta Helena com H, Renatão É, porque tem gente que fica assim O Rossetto, né? O Rossetto é R-O-2-S-E-T-O Mas tá aqui embaixo Não tem como se confundir É só digitar Lá tem o contato pra show Mas eu vou falar É o 45 O 9926 Agora tem mais um 9, né? Meu Deus, pra loira se confunde, cara Então, assim, ó 459 9926 1250 Mas, aí, tá aqui no vídeo O pessoal pode anotar de casa E, assim, tem as mídias sociais também, Renatão Vamos lá? Fazer um convite pro pessoal Galerinha de casa Que quiser conhecer mais sobre Helena Rossetto Tem o site oficial Que é o helenarossetto.com.br Tem Instagram Tem Instagram, Renatão? O pessoal adora Instagram, né? Boa! Então, Helena Rossetto É só digitar lá Vai achar no Instagram Vai achar no Face Tem fanpage Tem tudo Tem site oficial Então, pessoal, entra Fica à vontade Tem as músicas pra baixar também do CD CD Helena Rossetto Você quer contratar a Helena Rossetto pra sua cidade? Pro seu aniversário da sua cidade? Ou festa particular? Na Cacundo, seu televisor O meu diretor Max vai colocar os numerais Você arrasta esse aparelho aí Que você leva ele arriado no seu lombo Corre o dedo em cima aí dos numerais Pra você contratar a Helena Rossetto Helena Eu vou mandar uns abraços aqui De um pessoal que tá sempre nos acompanhando Pelo... A página do Facebook Faz como o programa é seu, né? É Vou fazer o seguinte, Renatão Vou entrar na tua carona Então, o pessoal que você mandar A Helena Rossetto já tá mandando junto Pô! Aí, cabocão Sente-se agora Não vai ficar fácil Não, que é com o Mário Vai chegar o gotambu Não sei aí, meu filho Tá bom? Eu vou mandar um abraço aí Professora Bete Melo Né? Professora Bete Melo Que tá sempre nos acompanhando aí Sempre assistindo a gente Tanto na Record Como também no Água Brasil TV O Rogério Araújo Ô, Rogério Araújo Forte abraço pra você Fábio Moraes também Tá sempre nos acompanhando Arcelei Veiga Arcelei Veiga também Abraço pra vocês O Gino Ê Gino Será que é do Gino e Gino? Alô Gino Um abração pra você, filho Tá bom? E Alessandra Basto Lá do Espírito Santo Olha, olha bem O Heleno Da onde nós estamos vindo Espírito Santo É Alessandra Basto Abração aí Beijão pra todo mundo Os capixabas aí O pessoal do Espírito Santo Todinho aí Aí tem umas praias bonitas ali Você viu por que eu vim de longe, né? É Eu vim pertinho Olha a distância que eu tô encurtando Nós estamos indo lá pro Espírito Santo E você me fala de andar 600 km Não, mas nós estamos espalhados Nós estamos espalhados igual praga na lavoura E vai ficar mais Estamos espalhados pro Brasil inteiro Igual praga na lavoura aí Alessandra Basto Aí do Espírito Santo Forte abraço pra você, tá bom? E também Marcelo Matiusi Merizio Ei, careca Eu conheço você, fi Marcelão Forte abraço pra você Obrigado Pela sua audiência E toda a sua família, tá bom? Então, Helena A gente tá sempre ali incomodando A gente tá aqui nem porco Sorto no quintal do vizinho Incomodando a galera, né? Você é bom demais, né? Nossa senhora Tamo aí Gente Nós vamos botar uma moda na prosa E depois voltamos Enquanto tá mal um caosinho de estrada Vamos lá? Vamos fazer uma do CD, então? Essa música que a gente vai fazer agora, Renatão Essa música foi a minha primeira composição Porque no CD Helena Rosseto Cadê meu... Até aí, tá? Aqui, tá aqui Aqui, ó Malacabada CD da... Ali, ó Tem composição da Valéria Leão Que é filha da Fátima Leão Tem algumas que são dela E essa música Na verdade Ela foi uma primeira composição Helena Rosseto E é uma música que eu tenho assim Um carinho muito grande Vou fazer Como a gente tá aqui No programa do Renatão Que é um programa que vai pra... Ai, quantos estados nós estamos em... Nós estamos no Brasil inteiro Ai, que maravilha Então vamos fazer Se chama Chuva Leva Apesar de que hoje não tá chovendo Tá um sol lindo Mas vamos fazer Chuva Leva Vamos lá? Helena Rosseto Aqui no Mó de Proja Chuva que cai Chuva que cai logo Vem o sol Vem pra molhar esse amor Que te folgou O meu coração Chuva lava Toda essa saudade Toda essa saudade Que cai sobre mim Lava e leva Angústia sem fim Sinto mais forte o calor É o sol É o sol Traz tempestade de amor Que desavou teu coração Igual desavou teu coração Igual desavou tua Igual desavou Chá de uma flor Andorinhas que busca o verão Andorinhas que busca por verão Chuva lava O multitâche does EV Анf ocurre Lá vai sobre mim, lá vai e leva, angústia sem fim. Ô, Moda e Prosa com Helena Rosseto. Vamos faturar um caraminguá pro patrão, já voltamos já já.